Os homens são o que eles são, não o que eles desejariam de ser. São três homens, pai, filho e neto, mas cada um deles tem sua peculiaridade emocional. Tudo o que o artista não quer é se parecer com o outro, muito menos com os familiares. Se meu pai não tivesse sido fotógrafo, eu dificilmente ia ser fotógrafo. Eles dizem que a melhor foto é a foto que você nunca pegou. Eu amo seu filho. Ele só interessava aquele micro-mundo dele. Só. Mais nada. Artists are not necessarily nice people in their hearts, they are struggling. Isto aqui é uma maravilha, ao mesmo tempo é uma terra trágica. Esta vida é uma coisa maravilhosa, ao mesmo tempo é uma paranoia. Você viu o Alpha Male? Você se transformou em um déspota. A gente vai entrar no próximo milênio e você tá por fora. Eu sempre fotografo pessoas, mas eu só me cansado. As pessoas são muito complicadas. O artista é um ser emocional, porra! E aí